Música de introdução 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 Este é só estar aqui Estas tropas vão lançar aqui Merda Vai matar uma bonequita toda Esboli Esboli Estão aqui Só isto Esboli Jesus Jesus Fonix A sério Tive aqui um forte Estes caixas são os mais necessitados Estes caixas são os mais necessitados Vamos ver aqui o bem destes Oh Este Estes caixas são os mais necessitados Estes caixas são os mais necessitados Estes caixas são os mais necessitados Estes caixas é uma quantidade Estes caixas de caixas Estes caixas Esboli Esboli Muita O Estes caixas Estes caixas Estes caixas Nós acabamos Também Estes caixas Fonics, esquece, esquece... VOLO ME! VOLO ME! VOLO ME! VOLO ME! VOLO ME! VOLO ME! Isso, aguenta! Bem, já lá veis, temos aqui uns pontos de tropas, traz-o isso pra aqui VOLO ME! Éτοimos! Não temos aqui mais uns! VOLO ME! Não temos aqui mais ninguém! O que está cheio aqui? Tá cheio aqui? VOLO ME! VOLO ME! VOLO ME! Que mania que passei isto, a... Cuál da gás, meu. F***... Onde é que veio a gás? VOLO ME! VOLO ME! VOLO ME! VOLO ME! Que mania que estes gajos têm de ir para ali. Prostagma. Vou ficar mal com vocês. Para aqui. Monix. Agora tenho que ir aqui. Para este lado. Tenho que ir sair daquele lado. Temos aqui o gate. Isto aguenta. Vamos ver se dá para aqui alguns homens para ir buscar. Temos aqui este. Para aqui. Fanny. Mais. Mais. Mais gajos aqui. Não dá mais ninguém? What the fuck? Eu não construí mais ninguém aqui? Não mate. Não construís mais ninguém. Só naquela. Pois. Não gosto de construir ninguém. Prostagma. Anda cá para aqui. Vais construir aqui um tempo. Malista. Isto não é preciso. Construís isto. Construís isto. Vulo-me. Construís isto. Vulo-me. Construís isto. Aqui. Isto. Construís aqui isto. Vulo-me. Enquanto a gente vai vir a tomar os atacar eles por ali. Vulo-me. Malista. Isto machina. Isto machina. Isto machina. Ora. Estaca esta merda já aqui. Exatamente. Construís isto aí. Eu vou deixar-te vir aqui e buscar homens. E buscar homens é àquele lado. Estão a ver? em português. Comentei. Sim. Vulo-me. Não desespero. Não desespero. Não desespero. Não desespero. Estão a ver. Estão a ver. Acabou. Oniques. O que é que vai acontecer aqui? Basicamente, eu vou continuar a jogar offline até mais ou menos chegarmos aqui perto dele. Quando chegarmos mais ou menos perto dele, gravo outra vez e depois gravo. Para não estar aqui a amassar muito. Ok pessoal? Bem, fica por aqui. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.